Há 10 anos, um jovem com apenas uma webcam de um portátil e uma ideia começava a sua jornada no YouTube. Esse jovem era eu, hoje com 27, em Aveiro, a cidade que agora chamo de casa. Mas antes de cá chegar, houve uma aldeia que me viu crescer. Essa aldeia chama-se Passu, uma pequena localidade situada no concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu. Foi lá que eu cresci e comecei a criar conteúdo para a internet. Dia após dia, sentado em frente ao computador, a tentar criar algo engraçado para partilhar com o mundo. Assim começava esta longa viagem. Com apenas a minha criatividade e empenho, comecei a criar vídeos de humor, paródias, desafios e entrevistas. Embora nunca tenha tido um grande número de visualizações, isso nunca me desmotivou. Eu continuei a dar o meu melhor, sempre focado em criar conteúdo de qualidade. O meu canal do YouTube é muito mais do que o simples hobby. É o reflexo de mim mesmo. É um espaço onde posso expressar a minha criatividade, partilhar o meu humor e fazer as pessoas rirem. Ao longo destes 10 anos, o meu canal tornou-se parte da minha identidade. Esta jornada foi longa, com altos e baixos, mas eu nunca desisti. 515 subscritores é o número com que estamos até à data. E cada um desses subscritores é uma pessoa que acreditou em mim, que me apoiou e que fez parte desta jornada. E por isso, sou muito grato. Agradeço a todos os que sempre acreditaram e continuam a acreditar em mim, que me deram força para perseguir os meus sonhos. O futuro é incerto, mas sei que com a vossa ajuda podemos fazer grandes coisas. A partir de hoje, vamos voar cada vez mais alto. Obrigado. 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 Obrigado.